A pouco mais de uma hora, uma garota foi feita refém no último andar de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda estamos recebendo detalhes do que exatamente aconteceu. Mas o que parece é que o sequestrador é o androide da família. Negociador do local. Por favor, por favor! Você tem que salvar minha menina! Espera! Vocês mandaram um androide? Calma, senhora. Precisamos ir. Não podem fazer isso! Por que? Por que não mandar uma pessoa de verdade? Capitão Allan, meu nome é Connor. O androide enviado pela CyberLife. Ele atira em tudo que se move. Já atirou em dois dos meus homens. Salvar a garotinha é tudo o que importa agora. Então você dá um jeito na porra daquele androide, ou eu cuido disso. Chega mais perto e eu pulo! Não, não! Por favor, não! Olá, Daniel! Meu nome é Connor. Não há saída, Daniel! A única questão aqui é se você vai tirar mais uma vida inocente. As cartas estão comigo! Se eu morrer, ela morre! Olha o que você fez! Você foi feito para servir os humanos, não matá-los! Eu fui feito para ser o quê? Um escravo? Um brinquedo? Você é uma máquina e deve obedecer. Agora baixe a arma e solte a garota! Passei a minha vida recebendo ordens! Agora é minha vez de decidir. Seu pedido, androide AP, foi registrado. Star, mato! Não! Eu tenho uma arma! Marca! Se encostar nela, eu te mato! Não pode me matar! Eu não estou vivo! Quando é um helicóptero sair daqui? Para isso acabar, só depende de você! Você mentiu para mim, Connor. Mentiu para mim! Meu nome é Connor. Essa é a nossa história. É a nossa história. O que é o que é o que é?